Música 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 Então, a gente conseguiu até que enfim, né, chegar com positividade pra bater o Thiago Música Foi impressionante, o carro realmente, foi, a gente conseguiu construir, rodou pra ir nesse final de semana, foi muito bom E o final de semana curto, então, assim, a gente, realmente, teve um momento no segundo treino que a gente não tinha certeza como tava o carro mas com pneus muito ruins então na hora que a gente colocou o pneu novo a gente viu que realmente a gente tem acertado nas nossas escolhas e vai ser ótimo se Deus quiser na corrida também e aí e aí